7 horas e 2 minutos, mudando de assunto, agora o caso de intoxicação alimentar em uma escola da cidade de Taparuba, no Vale do Rio Doce, onde 11 crianças passaram mal, chegaram a ser internadas e felizmente já foram liberadas. O Sávio Scarabelli ao vivo atualiza esse caso pra gente. Boa noite, Sávio. Boa noite, Saulo. Boa noite pra você que nos acompanha aqui no MG Record. Esse caso foi registrado nesta quinta-feira, quando um servidor municipal fazia a aplicação de um produto de herbicida no pátio dessa escola da cidade. Segundo a Polícia Militar, havia estudantes em sala de aula no momento da aplicação do produto e o vento é que teria levado o forte cheiro do herbicida até as salas de aula onde os estudantes estavam. Ao todo, 11 crianças passaram mal e precisaram de atendimento médico, sendo levadas até um posto de saúde da região. Uma das crianças sentiu náuseas, falta de ar, teve vômito e precisou ser encaminhada para um hospital. A criança foi colocada em observação. Segundo a polícia, os outros estudantes foram medicados e em seguida liberados. O servidor municipal que fazia a aplicação desse herbicida contou que fazia esse serviço a pedido de um funcionário da escola. Os dois homens de 40 e 54 anos foram presos e levados para a delegacia. Em nota, a prefeitura de Itaparuba disse que as vítimas foram prontamente atendidas em ambulatório e encaminhadas ao pronto-socorro de Ipanema, sendo que 10 crianças foram liberadas após o atendimento e uma esteve em observação durante seis horas. A prefeitura informa que a lamentável ocorrência será devidamente apurada e após a conclusão do fato, serão adotadas as providências de responsabilização dos envolvidos. A prefeitura de Itaparuba disse também que as aulas da escola foram suspensas após o ocorrido e serão retomadas na próxima segunda-feira. Os protocolos de desinfecção da área se encontram em andamento. Eu volto com você, Saulo. Ok, Sávio. Até daqui a pouco.